Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô devendo a vocês há bastante tempo, que é a atualização aqui de casa. Vou mostrar os novos, novos que chegaram. Vou mostrar tudo pra vocês, como é que tá a casa nesse momento, tá bom? Então se vocês estavam esperando por esse vídeo, que eu sei que vocês estavam, tá deixando muito like aí e acompanhando as redes sociais que vão estar todos aqui na descrição. E se é novo, se inscreve. E, gente, já vou adiantando. Perdão. Vem entrando, vem entrando. Sejam bem-vindos, tá? Perdão o barulho de obra. Vem, chega. Porque a gente tá tendo muita obra. Obra pra lá, obra pra cá, obra pra cá. Nossa casa tá... O diário de obra, né, amor? É obra de um lado, é obra de outro, é obra na frente, é muita obra. Então se vocês ouvirem o barulho, é por conta disso. Ó, vou começar mostrando aqui na sala o sofá novo, gente, que chegou. O sofá escolhido foi esse aqui, olha. Ele é assim, de dois lugares e tem essa parte aqui, ó. Essa parte pode ficar assim? É, show, ó. E a detalhe, também chegaram as cortinas, né, que vocês ainda não tinham visto. Aqui eu não tinha trago ainda aqui pro canal. Ó, deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Tem essa parte de trás. E também é muito bom pra brincar de descante de alto. É, né, amor? Ó. E tem a parte da frente. E vai até o chão, tá vendo? Aí, gente, vem, amor. Aí o sofá é esse, como vocês estão vendo. E também chegou... Os males. Chegou essa poltrona, que é bem assim, parecida, né, na palheta do sofá. Ó. E... Desculpa. E essas duas mesinhas de canto também, ó. Que aqui eu vou colocar a decoração. Não sei ainda, porque a parte da decoração, gente, provavelmente vai ser a última parte, né? Depois que estiver tudo pronto, é que eu vou partir pra decoração. Chegou esses dois. Essa poltrona, um sofá. Isso aqui é coisa minha, que eu tenho trago do Rio. É... Vai estar por aqui ainda. Aí é isso. Vocês acharam? Vamos ficar novo. Gente, eu amei. E é tão confortável. Verdade. Né, amor? Tá. Aí, ó. Vindo pra cá. A minha mesa nova, gente, é essa daqui. Ela é, gente, de seis cadeiras, tá? Ela é... Ela é lá em cima pra segurar a tela. É isso. Duas cadeiras estão lá em cima. Por isso que só tem quatro aqui. Ela é tipo assim, esse modelo oval, tá vendo? É dividido em cima. Aí ainda aqui é assim. E ela é bem bonita. Eu gostei do modelo dela. Aí são seis cadeiras, né? Aí tem quatro aqui por isso. E cortinas também aqui, ó. Deixa eu deixar pra vocês verem. É o mesmo modelo da cortina de lá. Tá vendo? Cortina aqui. Cortina aqui e cortina aqui. Cortina aqui. Cortina aqui também. Aqui nessa parte ficou assim, sem nada. Porque vai um espelho aí. É um espelho e um móvelzinho. É por isso que ficou esse vago. E mais cortina aqui. Gente, que eu achei que deu um charme. Sério, depois... Sério, depois... Ui! Depois que colocou essas cortinas, tipo, já mudou totalmente a cara aqui da casa. Eu amei... Eu amei... Davi! Sai daí! O que foi? As luzes, meu Deus! É, Davi! O que foi? O que foi? Olha só. Ficou muito bonito. E aqui também, ó. Tem essas três banquetas. Que se mexe, ó. É. Ela gira. Ela gira. Que ficou aqui... Isso que ele esforreu quando foi gozando. Ela ficou aqui nessa parte da cozinha. No balcão. Senta aí. Você vai acertar. Melhor deixar elas assim, ó. Para quando eu digo. Isso é impossível acertar. É porque ela é alta para você, né? Aí é isso, gente. É aqui. Caso quiser comer aqui na bocada e tal. Aí tem essas três banquetas. Que também deu todo um charme a mais. E todas as cores dos meus móveis, gente, eu escolhi parecido. Que tá vendo essa cozinha mais clara. Tipo cinza. Tipo creme. Creme, né? Um cremezinho. Aí é isso. Aqui na cozinha, minha gente, não mudou muita coisa. Acho que tá do jeito que vocês já sabem. Tem a geladeira que eu já mostrei para vocês. Ali por dentro. Não precisa, amor. Aqui, ó. Tá essa bagunça. Porque ainda faltam os móveis planejados. Que é os móveis que ficam faltando agora. Que vai ser os armários aqui da cozinha. Enfim. Aí por enquanto, minha gente, todas as minhas coisas estão ficando aqui em cima. Compras de mercado. Aqui, negócio para levar para a praia. Tá preocupado. É, tá com biscoito. Os biscoitos estão aqui. Tá tudo aqui em cima. Tá vendo prato, copo, panela. Negócio aqui. Tudo aqui em cima. Porque, enfim. É o que temos. E também tem um parquinho para eu subir. Olha. Aí vamos ver. Olha, a visão daí de onde você está. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui para essa área. Sala de jantar. Sala de estar. Ficou esse espação aqui, tá vendo? Que é de trás escadas. Sim, quando o bolígico nascer, pode colocar o bolígico e ele é vinho. Quando ele for brincar e depois. É. Aí aqui, soltar o móvel ali, a patrão do carro. Ah, é isso. Esses móveis aqui, é os que eu trouxe do Rio também. Que Fih ainda vai me buscar. Agora vamos subir lá em cima. Para me mostrar para vocês a atualização dos quartos. Como ficou. Bora lá. Deixa eu subir primeiro para o casinhos. Vamos começar pelo quarto de Davi. Bora. Por que pelo meu quarto? É o que mesmo está no barco. É, exatamente por isso. Gente, aqui no quarto de Davi, vamos começar. Tem quase nada. É, porque ainda faltam também os móveis dele. Guarda-roupa, que também eu mandei fazer planejado. Aí, todos esses móveis que estão faltando ainda, porque eu já encomendei, está faltando ficar pronto, né? Aí, por isso que está assim. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui o banheiro que eu ainda não mostrei para vocês aqui no canal. O box. Vai lá para vocês verem. O box, ó. Já está instalado no quarto de Davi. Aí, vocês podem perguntar, Binha, por que é preto? Gente, por que eu sei que, tipo assim, o vaso e ali é branco. Mas os outros detalhes, apesar que esse de Davi não tinha tanto. É porque é mais uma combinação com aquela parte ali. Aí, a arquiteta achou melhor colocar preto. E aí, eu posso abusar dos detalhes, entendeu? Só um pouco do banheiro. Aí, minha gente, chegou também o espelho. Sim, como tem cara? Esquece de mostrar uma coisa. O quê? O vaso. O vaso, eles já conhecem, amor. Vamos mostrar tudo da casa. Aqui, olha. O espelho do quarto de Davi. Na verdade, todos os espelhos dos quartos são o mesmo modelo. Só que tem um detalhe. Esse espelho aqui do quarto de Davi. Ele é um... Ele é um... É um pouco ofegante, gente. As coisas é tudo da escada. Tanto ele, quanto o do meu quarto. Ele vai trocar... Não, vai trocar essa moldura. Porque a moldura está preta. E, na verdade, não era para ser preta. Era para ser... Se eu não me engano, era um douradozinho. Não lembro direito a cor. Mas não era essa cor, sabe? Era outra cor. Aí, eles vão vir... Vão trocar essa moldura. Aí, depois que eles trocarem, eu vou fazer isso para vocês. E a cortina, olha. Do quarto de Davi é esse modelo aqui, gente. Que é para esse homem que fala, né? Uhum. Olha. É só puxar aqui. E pronto. Não, mãe, mãe. Vai lá, filho. Pode ter... Está tranquilo. Aí, a arquiteta escolheu esse modelo. Por quê? Porque a cama dele vai vir aqui. Gente, todo o projeto do quarto de Davi... A cama, a cama vai ser aqui. Não, não vai ser aqui, não. Vai ser aqui. Isso aqui? Todo o projetinho do quarto de Davi... Eu tive... Eu tive que mudar. Não coloco o dedo, não. Eu tive que mudar porque eu decidi fazer o quarto do bebê junto com o dele. Aí, todo o projeto que já tinha, eu mudei, gente, com a arquiteta. Aí, aqui vai ser a cama de Davi. Aqui vai ficar um obra. Uma bomba. E aqui, o peço do bebê. Aí, aqui, o guarda-roupa. E aqui? A TV vai ficar aqui, filha. Aí? É, aqui. Antes, a cama de Davi era aqui, a TV era ali. Enfim, aí mudou tudo. Mudou tudo muito tudo. Vamos lá, agora vamos para o outro quarto. Acho que mostrei tudo aqui, né? Ó, gente, aqui nesse quarto é um quarto da bagunça, né? Por quê? Porque... Tava arrumado, velho. É o quarto que ninguém usa. Não, não é exatamente por isso. É porque, como vocês sabem e estão vendo, a gente já está sem guarda-roupa. Aí, a gente deixa tudo aqui. E, tipo, tem coisas que não dá para deixar organizado porque não tem onde organizar. Para você chegar ao sol, eu vou subir aqui essa cama. Essa aqui é a minha cama que eu trouxe do Rio, né? Que eu falei para vocês que eu ia deixar aqui no quarto de visita. Aí, olha isso. Cheia de roupa, galera. Cheia de roupa, roupa, roupa. Mão, sai daí, sai daí de perto. Vamos de novo. Rapidinho. Sai de perto. Olha. Isso também virou coisa para mim. Tá vendo? Aí, tipo, tem essas caixas aqui que eu deixo algumas coisas, umas bagunças. Sapato. Enfim, tudo assim. Porque estou dependendo dos guarda-roupa para poder organizar, né? Aí, tem roupa aqui que eu lavei. E falta guardar. Aí, aqui nesse quarto, não tem muito o que mostrar. A cortina, ó. É igual a cortina do quarto de Davi. Mesmo modelo. Ó, tá vendo? Mesma coisa. Aí, tem o espelho aqui, ó. Que também é o mesmo modelo. Onde vai eu colocar esse espelho no modelo? Não, amor. É aí mesmo. Tá certinho. Aí, é o mesmo modelo. Aí, o espelho aqui do quarto, desse quarto, vai ser essa moldura mesmo. Eu não vou trocar. Vai ficar assim mesmo. Inclusive, ela tá meio que saindo. Agora que eu tô vendo, ó. Eu vou falar, quando eles vêm, eu vou falar com eles para ver esse experimento. Aí, gente, ó. Vindo para o banheiro. Deixa eu mostrar. O... O sexo do bebê. O... O box, né? É o pior. Vai lá. O box daqui é assim. É parecido com o de Davi. Pretinho também. Tá vendo? É isso. Peraí. Ai, meu Deus. Mulei nessa merda. Ai, vamos lá. Indo para o quarto de... Meu. Vamos lá, amor. Indo para o meu quarto, gente. Vem, vai. Quer as cadeiras também aqui? Ó, aqui no meu quarto. Deixa eu acender aqui as luzes. A cortina do meu quarto é diferente. Deixa eu fechar aqui. E fechar para vocês. É diferente por quê? Porque esse negócio aqui é a esquadria que chama, né? É, acho que é. A esquadria vai até o chão. Então, a gente colocou a cortina para cobrir tudo, né? E também dá mais no chão, né? Que legal. Ó. Aí ficou assim. A cortina. Que eu acho que ficou da merda. Aí, gente. Dos móveis que chegaram para atualizar vocês. Chegou esse puff também. Só que esse puff, olha como ele é. O detalhe dele, ele é assim e com esses ferrinhos dourados. Aqui tem umas coisinhas que eu ganhei de Davi da escola, no Dia das Mães. Aí, esse puff, ele não vai ficar aqui. Ele está aqui por enquanto, tá? Aqui está a minha cama, que vocês já conhecem, né? Que eu fiz um vídeo mostrando. E aqui... O que foi, mozão? Aqui, gente. Também chegou essa minha poltrona. Que ela vai ficar ali. Que ali vai ir uma penteadeira. Aí, essa poltrona é de lá. E ela, ó. Também tem esse detalhe dourado. Tá vendo? E ela também gira. Deixa eu sentar para vocês verem. Ó. É porque, como ela está com plástico, é meio que está entendo, né? Ó. Mas ela é aquele modelo que também gira. Aí, ela vai ficar ali daquele outro lado. Aqui vai vir tipo um outro móvelzinho. Desse lado. E... Pra cá, ó. Tá a TV, porque como eu ainda não tenho o painel da sala. Aí, eu deixei a TV por enquanto aqui. Pra gente assistir filme. Jogar videogame, né? Que deve jogar, né? Meu vida. Tá bem. Tudo. É, ficou aqui por enquanto. E aqui está as outras duas cadeiras da mesa. Tá vendo? Que está aqui por enquanto. Aí, em breve, vai descer lá pra baixo. Aí, aqui, minha gente. É o closet. Tem a parte do closet. Tá o espelho. Que também é parecido com os outros. Aí, essa moldura. Eu também vou trocar. Não é essa cor. Aí, aqui, vem os guarda-roupas. Vem, quando eu vim, vocês vão ver tudo. E aquela poltrona. Poltrona não. O puff. Vai ficar aqui, na parte do closet. Aí, é isso. Vindo pro meu banheiro, mostrar o box pra vocês. Ó. O box do meu já é diferente, porque como ele é um banheiro maior, aí colocaram esse box assim, né? Tipo, L que fala, eu acho. Aí, é isso. Aí, também, tá faltando os espelhos dos banheiros. Tá faltando bastante coisa ainda. Né? Porque essas coisas, infelizmente, demoram um pouco. Mas aí, eu vou atualizando vocês. É isso. Acho que eu mostrei tudo. Bora, moça. Vai ficar aí? Então, bora lá embaixo, descer novamente. Só pra finalizar o vídeo, porque acho que agora eu até mostrei tudo que tem que fazer. Nem tudo. Falta mostrar o quê? Na fora. Mas na fora não tem nada. Tem não? Pra mostrar? O quê? Máquina de lavar. A máquina de mamãe já mostrou. Ah. Bora. É, só lá na área de serviço, tá só com a máquina, que eu já mostrei pra vocês. Aí, também, vai ser feito o armário lá. Vai ser feito também o armário na área de ver. Vai trocar a pia. É, vai trocar a cuba da pia. Aí, eu vou mostrando pra vocês. E é isso, minha gente. Minha casinha está ficando assim. Muito bonitinha. Eu sou, sinceramente, apaixonada pelas minhas coisinhas, minha gente. Porque eu sei, assim, tudo tem um valor muito grave pra mim, sabe? E é isso. Demorei pra trazer esse vídeo, né? Mas trouxe, graças a Deus, na vida. Demorei. Eu sei que eu demorei, minha gente. Mas tá aqui. E essa barriga, menina, crescendo. Passada. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam das minhas escolhas, dos meus móveis. Deixem o like, se inscrevam se é novo. E me acompanhem nas redes sociais, que vão estar todos aí na descrição. Se inscrevam. Deixa o like. É, é isso aí, né, mamãe? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo... Tchau. Até o próximo... Vídeo. Tchau.